Galo, 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 galo Dar uma dica de Salvador para você atleticano que está saindo de férias agora Escolhi um lugar específico, é complicado, porque é uma cidade que tem muita coisa para fazer Mas para vocês mineiros que não tem praia, eu indicaria o Farol da Barra Que é um lugar muito legal e para você curtir o cor do sol lá, valeu Galo, 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 galo